O evento foi promovido pela Fundação Municipal de Educação. Além de um café colonial, as participantes puderam acompanhar apresentações artísticas e foram sorteados brindes. A Rede Municipal de Ensino de Tubarão possui cerca de 250 agentes que são responsáveis por prepararem em média 14 mil refeições diárias aos alunos tubaronenses.